Talvez não esteja num momento tão bom. Essa fortaleça é um momento menos bom. Abraçar os caras da verdade e ir pra guerra. Nunca baixe a cabeça. Nunca se humilhe. Nunca deixe de acreditar em você mesmo. Os caras que eu sou mais fã são os caras que estão do meu lado. Lace B7! Lace B7! Come up! Come up! Mais! Vai! Vai sozinho! Vai! É por orgulho. Ela deixou um legado aqui. A gente só vai concretizar o sonho dela. Buscar... Quero ir buscar aquela jaqueta do Olympia com o nome dela pra você levar pra casa. Se Deus quiser. Obrigada. Tchau! 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 Tchau, pessoal. Como vocês puderam acompanhar no último vídeo. Nós fizemos ali uma refeição em casa. Passamos pra vocês um feedback de como está a preparação do Rudy. E agora estamos aqui pra fazer um treinão de costas com ele. Com certeza a gente vai estar juntos daqui. Assim como nos outros dias que a gente não mostra nos batidores. Mas a gente vai estar mostrando pra vocês juntos essa reta final dele. Então acompanhe aí todo esse trabalho. Vamos partir pro treino. O Rudy está no foco total. Já está no preparativos ali do treino dele. Bombeando um pouquinho de sangue pra região onde a gente vai trabalhar hoje. Que é as costas. Então vamos acompanhando. Deixe seu like, seu comentário positivo. E ative o sininho pra receber as notificações. Partiu! Correu! Pro nada. Não estou preparado para isso. Não correu. É porque eu estou limpo. Estou limpo. Está limpinho. Você botou fé? Você viu o que eu vi, né? É pro futuro. É pro futuro. É pro futuro. Não é pra agora. Se a galera assistir o último vídeo vai se ligar no que eu estou falando. Natural Tocantins. Tome, tome. Naquele modelo. Começando com porção baixa. Fazer porção baixa, mas com o cotovelo um pouco mais afastado. Bora. Eu gosto de fazer rimada aqui. Aqui. Um hum. Go. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Precisa lá. Go. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Vamos. Fácil. Bora. Limpo. Boa. Vamos. Vai. Só. Vai. Sozinho. Limpo. Fácil. 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 Limpinho. Eu faço costas três vezes na semana, né? Aí eu vou variando. Um eu seguro mais a isometria. Esse aqui eu vou com o volume mais baixo, mas mais intensidade. E o outro eu gosto de fazer volume alto. Então eu gosto de variar. Caralho, eu tenho um grupo muscular de costas, por exemplo, eu faço uma vez na semana só. É um grupo que eu não preciso ficar trabalhando tanto. Aí, ao contrário disso, eu faço a mesma coisa que ele faz com costas, eu faço com peito. Aí eu trabalho o peito três vezes na semana, sempre doente de estímulo. Pelo menos a cada um dia de descanso, o outro eu sempre... Um com menos volume, outro com mais volume. Faço essa variação ali e vou vendo como é que tá a resposta de acordo com a dieta também. Porque se eu tiver com bem baixo carbo, eu já não preciso fazer tanto esse volume de três vezes na semana. Eu jogo duas vezes. Mas, no máximo, que eu deixo pra fazer de reta final, são três vezes. Quando eu tá com carbo muito baixo, eu caio pra duas, mas sempre com volume mais alto, quando é duas vezes. Quando eu tenho as costas fortes. É um cara que vai me ajudar a desenvolver as minhas. Cara, é esse mesmo. Basta só levar as suas. Só levar as suas costas todas boas. Que toque? Top 2. Top 2 Arnold Classic. Esse CT tá cheio de campeões, meu. Eu não tenho como eu deixar de trabalhar estando do lado desses caras aqui. Muito feras. Eu não consigo baixar tanto com o Rudy, não. Tá bom. 2. Vamos. Vamos. Mais, Rudy. Vamos embora. Puxa. Isso. Mais. Vai. Vai. Vamos. 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 Ele está agressivo, Dani. Ele chegou muito louco hoje. Muito doido. Vai fazer? É isso, pô. É isso aí. Oito semaninha. Oito semaninha pra voltar ativa de novo. Bom. Oito semaninha pra pegar todo mundo. Já fazia um tempo que eu não fazia assim. Botou. É bom pra tirar um pouco da raiva. É isso. Bater também. Só apanhar não dá não. Só apanhar não dá não. Só apanhar não dá não. Não vai né. Não vai. Tem que se bater um pouco. Ó. Brunão aqui. Vai dar força. Esse cara é dos nossos. Os quatro anos aí sem. É muito tempo. Sem palco. Mano eu tô. Um ano né. Um ano mais ou menos aí nessa. Um ano. Esse perrengue no competir. Já imagina com quatro anos aí como que tá a cabeça voltando tudo isso aí de novo. Se incentiva aqui que eu incentivo. É isso. É a mesma forma que ele tá nessa motivação pra competir daqui oito semanas. É a mesma coisa que eu voltei a falar com ele mais cedo no bastidor. Isso motiva também a eu estar nessa volta aí. Tô bem motivado em voltar e ver essa finalização dele. Tá junto com ele. Então daqui oito semanas quando ele estiver no palco vou estar em preparação junto com ele também. Lógico que faltando mais ou menos umas oito ainda depois que ele estiver competindo. Mas já vamos estar no mesmo ritmo de dieta e de preparação. Ajudando ali na reta final dele. Temos de tudo. Bastidor. Temos de dieta, mercado. Tudo isso aí pra dar. Deixando tudo em dia. E vendo ele competir na melhor forma dele depois de quatro anos. Então. Não só eu. Não só todo time. Mas todo mundo que tá em casa tenho certeza. Tá ansioso pra ver esse bicho de novo no palco. Dando um show que ele. Ele sempre do show aí né. Nos palcos da vida aí. E é. Sabe o que deu vontade agora? Ter o Brunão aqui. Eu sou muito técnico. Mas depois dessa série. Dei vontade de fazer o treino que a gente fazia antigamente. Bater no peso. Porrada. Raiva. Vai ser um treino. Fica até o fim. Vai ser um treino de raiva hoje. Vamos. 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 Beleza. Já aqueci. Mano. A parada era o seguinte. Eu odiava estudar e ainda tinha pressão da minha família inteira. Minha avó sempre foi professora e minha mãe me dava aula a vida inteira. Ela me dava aula até a oitava série. Aí tipo assim. Eu era um moleque que queria brincar o tempo inteiro. Aí quando tava na reta final eu sempre era aquele apavorim né. Ou tu vai passar direito ou tu vai tomar um cacete. Aí eu tinha que estudar. Mas às vezes eu e minha irmã a gente estudava junto até o oitavo ano eu acho. Aí eu ia ou eu batia nela pra ela fazer minhas tarefas ou ela tinha que fazer de todo jeito. Aí eu mandava ela sentar perto de mim pra ela me passar cola no colégio. Você era na surra? Aí não. E minha mãe era professora de história. Papo reto. Aí eu ia. O que que ela fazia? Ela fazia todas as provas que ela ia aplicar no outro dia ela botava na bolsa dela. Aí enquanto ela ia dormir eu acordava de madrugada via a bolsa dela e decorava quais eram as questões e as respostas. As matérias. É. Oxe. Eu na dela só tirava 9,5. Quando eu tava de saco cheio eu tirava 9,2. Tá entendendo? Quando eu não estudava pouco assim. As respostas né. Last set best set. Last set best set. Fucking win mano. Fucking win. Go. Um. Dois. Vamo. Quatro. Mais. Puxa. Vai. Vai. Sozinho. Vai. Puxa. 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 Ele tá forte pra caralho. Forte pra porra. Música 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 Tchau, tchau. 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 Pode vir. Aí, caralho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.